Vinde a mim E sofre os oprimidos Vinde a mim Que eu rogarei ao Pai E Ele te dará um outro Consolador Pra ficar com você Vinde a mim Sem olhar para trás Vem e me segue Vinde a mim Meu jogo é suave O fardo é leve Vinde a mim E eu rogarei ao Pai E Ele te dará conforto Ao teu coração Cansado de sofrer Sou Jesus Sou a verdade que liberta Sou Jesus Sou o caminho que encontrarás a paz Sou Jesus Sou vida em abundância Eu sou a esperança Pra todo aquele Que busca a força em mim Sou Jesus Sou Jesus Vinde a mim Busca a força em mim Eu sou a verdade que encontrarás a paz O que você tem E eu sou a verdade que encontrarás a paz Eu sou a verdade que encontrarás a paz Você tem que encontrarás a paz Vinde a mim, sem olhar para trás, vem me segue Vinde a mim, meu jugo é suave, o fardo é leve Vinde a mim, eu darei ao pai E ele te dará conforto para o teu coração, cansado de sofrer Sou Jesus, sou a verdade que liberta Sou Jesus, sou o caminho que encontrarás a paz Sou Jesus, sou vida em abundância Eu sou a esperança para todo aquele que busca força em mim Sou Jesus, vinde a mim, vós, que estás sofrendo, irmão Sou Jesus, que eu te darei a paz de coração Sou Jesus, sou vida em abundância Eu sou a esperança para todo aquele que busca força em mim Que busca força em mim Que busca força em mim Eu sou a esperança para todo aquele que busca força em mim